E aí pessoal, Carlos da área! Hoje galera trago pra vocês uma gameplay fucking sensacional com ele, com o Marshmallow, a skin que já virou xodó para muita gente aí no Fortnite. Eu particularmente gostei muito da skin, a galera pergunta, Carlos, vale a pena comprar a skin do Marshmallow? Enfim galera, eu acho que a skin do Marshmallow é bem chamativa, não é uma skin que eu vou jogar full time, entendeu? Mas é uma skin icônica, ninguém sabe se vai voltar depois, se não vai, então é uma skin muito maneira, eu gostei bastante, vale a pena sim se você tiver V-Bucks disponível para comprar. Se você não tem para comprar a skin que é 1500 V-Bucks, pega pelo menos a dancinha, que é aquele melô do melô, porque aquela dancinha é muito legal, o som é muito bom e certeza que você vai usar bastante aquela dancinha, beleza? Nessa gameplay que vocês estão vendo de fundo e que eu vou deixar para vocês, eu estava jogando o novo modo, modo trio, não sei se vai ser permanente, eu gostaria muito que fosse, porque é um modo bem interessante, porque para quem não sabe, a Epic, acho que 6 horas da manhã, não sei o horário certo, ela desabilita o modo dupla, tá? E só vai liberar 11 horas da manhã, porque tem poucos players no servidor, entendeu? Então seria interessante aí se tivesse o modo trio, porque nem sempre você tem um squad para jogar pela manhã, por exemplo, e de repente tem dois, duo vs trio, fica um pouco mais equilibrado, né? Ou trio vs trio, aí fica legal, entendeu? Então é um modo interessante, mas e aí, vocês curtiram esse modo trio, vocês jogaram, o que vocês acharam? Eu achei muito interessante e no final dessa gameplay foi bem legal, matei geral no final, então vale a pena vocês verem até o final aí. Beleza, meus queridos? É isso aí, queria agradecer a vocês aí pelo apoio nos últimos vídeos, chegamos à marca de 180 mil inscritos, então muito obrigado a todo mundo, tá? E se você não apoia na loja do Fortnite, quer retribuir um pouco da ajuda que eu dou para vocês com as dicas, coloca lá na loja do Fortnite a tag Calzeira, que vai estar ajudando demais o canal. Beleza, meus queridos? É isso, muito obrigado, fiquem com a gameplay, assistam até o final, foi bem legal e está sendo bem interessante para vocês poderem ver a evolução nessa minha keyboard nova. Eu ressalto isso porque muita gente fica receoso de mudar porque acha que não vai se acostumar, mas você se acostuma sim e eu fiz isso de propósito para poder também mostrar para vocês que é possível incentivar vocês a mudar alguma coisa na sua keyboard aí para facilitar o game para vocês. Então é possível sim você estar mudando sua keyboard e se acostumar, basta você ser persistente e ser paciente. Beleza, galera? É isso aí, muito obrigado, valeu e fui! Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu me liguei, estou de... de... tinha a pena. Estão no L, aqui no L, atrás da árvore. Não, acabei de... Não, acabei de... E aí, eu estou... Não, acabei de... Dá uma cobre, dá uma cobre. Foi, tem um aqui que já foi. Tem mais um, tem mais um, tem mais um aí. Tô vendo os passos. Tô vendo de longe. Pegou ele aí, Carl? Não. O Jefferson, acho. Matou? Matou. Cima do caminhão, na caça do caminhão. Eu não vou levar, não. Tá aqui na frente, aqui, ó. A moita aqui, a moita aqui, pô. A moita aqui, andando aqui, ó. Atirando aí, moitão. É a moita aqui, velho. Ah, tô vendo. O que foi com esse maluco, velho? Avião, avião, avião. Tem um golpe aqui, ó. Tem um golpe aqui, ó. Eu acho que compensa... Ah, eu vou rodando ele. Dá esse golpe aí. Avião aí, fica esperto. Avião aí. Tirei 50 do cara, do shield. Tirei 1. Tirei 44. Caraca, só me foca, velho. Não. E outro. Boa. Ah, caraca. Tinha 3. Achei que tivesse 2 só, mano. Então, vira aqui. Vou rodar uma vira. Pode rodar uma vira. Vou rodar um mini. Tão com um mini aqui. Aquele shieldão tá por ainda? Eu tenho dois mini aqui ainda. Eu tenho aqui. Eu tenho um mini shield. Tem um golpe aqui ainda. Eu tenho um golpe aqui. Beleza. Olha o shieldão aqui também. Caraca, velho. Tem um golpe aqui. Quanto é de boa. Achei que dava... Achei que era só mais dois ali. Eu tava focado num cara aí embaixo aqui. E é um outro. Levasse o sniper aqui. Levasse o mini shield. Tem trap não, mano. doodotu. Tudutu, tô, 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 tô. Eu só acho os cara aqui. Pra cima. Torreta aqui. Tem uma base aqui. Não sei se tem cara aqui. Não sei se tem granada aí. Não. Já vi os caras tão. Tem uns caras no... Se pá, é o... S.O., mano. Tem uma base autona lá, velho. Lá os caras tão certezas. Acabou de fazer build lá. Pera o drop aqui, ó. Ah, tá. 205. Já vi, já vi. Aqui lá, né? É. Ó, tem. Pulou. Tá pulando lá. Ah! Hum, dois... Dois cênios, cara. Sua. 21. Tirei 21. O shield dele. Tem um marshmallow. É três caras lá, tá? É três caras lá, tá? Tem cara, tem cara nas costas aqui. Tem cara nas costas aqui, pô. Tem cara aqui, ó. Aqui, ó. Tirei 44, 40 e nove aqui no... O cara aqui do lado, aqui, ó. Pronto, já foi. Do lado. Só tem esses caras mesmo agora, cara. Não, eu falei que tinha cara nas costas. Não, eu falei que tinha cara nas costas. Ah, tá na safe. Nem vejo, mano. Não dá pra ver, mano. Não dá pra ver, meu irmão. Como é que pode? Aqui, aqui, cara. Aqui, aqui, cara. Aqui, cara. Boa, boa. Talvez nos... Tem pra te rever, cara. Mano, na safe não dá pra ver, mano. É. Hum, tô procurando a gente. Não dá pra te rever não, mano. Os caras tão com lance. Se não der, cara, deixa quieto. Vai dar. Pendeu? Vou tomar um... Esse kit, tipo, aqui. Quem sou? Quem sou? Tô indo safe, tô indo safe, tô indo safe Tem outro cara aqui, tem outro cara aqui, Netório Que isso, velho? Atirando no cara que tá pegando pra ele, dono Tô com o cara do lado aqui também, pô Tá mirado em mim também Mano, mas cê tinha mira livre no cara, viado Então, na hora que eu ia atirar, o cara atirou nas minhas costas Entendeu? Ele quer rever o cara, não dá pra rever não Tá embaixo aqui Caraca, os caras aleatóriosão lá, velho Que isso, mano? Ha, ha, ha EG, guys Caraca, tinha cara todo embaralhado, mano EG, mano Triozinho Modo legal Devia ser permanente Não sei se vai ser, mas devia ser Interessante Triozinho 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 Triozinho